Abrindo oficialmente nosso segundo encontro para esse livro incrível, foi incrível a leitura de ontem A Arte da Autoconfiança Como é que foi essa leitura ontem para vocês? Contem aí para mim Bom, eu vi a gravação já à tarde da noite mas eu me interessei bastante e achei muitos pontos de identificação E foi interessante os comentários também para colocar muito a coisa no nível de natureza também o que é do próprio do feminino que a gente tem que passar por esse processo também digamos assim, de aceitação dessa questão feminina mas assim, aprimorando dentro do do aspecto dos papéis que a gente desempenha da natureza feminina que habita a gente habita no plano da terra habita num corpo feminino habita no Brasil habita são habitações aceitação nesse sentido mantendo a essência e colocando a nossa essência também a serviço dessa coisa tanazitória mas colocando algo demais de pessoal Legal Muito bom Muito bom Legal E vocês? Juramar Janis Seja bem-vinda, Janis Como é que vocês receberam a leitura de ontem? Mari Luzia Solange Alô, Terra chamando Houston chamando Terra Alô Eu gostei bastante principalmente eu estou correndo a banda a leitura é importante para mim ter sido por ser assim tão fácil a identificação com toda a estrutura desse livro com tudo que ele está falando no texto e acrescentando aí com seus comentários também mas eu acho o livro excelente principalmente para estar analisando todas as dificuldades e que eu como mulher também me identifico Então vocês duas trouxeram uma palavra que a gente precisa readequar e a identificação ou a compreensão de? A identificação seria o que acontece com a gente a compreensão sei que a gente se vê nesses casos que é comentados dentro do livro vê que é comum entre todas e às vezes a gente acha que é só uma região ou só dentro da casa da gente ou só é nossa mulher só eu mulher A gente precisa tomar cuidado com essa tudo bem a compreensão do que você teve eu entendi a palavra identificação que eu só estou querendo que a gente ressignifique esse lugar porque identidade tem uma identidade eu olho e falo sou eu aquilo entendeu está ali na identidade e vocês não são isso vocês estão habitando nesse lugar habitando no plano da terra habitando nessa encarnação nesse corpo feminino que sofre essa ressonância hormonal terráquea planetária brazuca e assim por diante mas nós não podemos de forma alguma nos identificar com isso na hora que você se identifica você passa a ser aquilo e você não é aquilo isso é só uma habitação num corpo feminino no plano da terra no Brasil e assim por diante então ter a compreensão disso a compreensão dessas habitações e a compreensão dessa não identificação é o contrário é muito importante não é a negação não é a negação não é negar isso é o contrário é o que a Hilma falou é aceitar esse lugar mas não achar que você é isso e sobretudo que você é só isso porque tem parte contra parte tem um corpo feminino que habita uma energia masculina também aí dentro um corpo masculino que habita uma energia feminina também parte contra parte da história né o feminino grávido do masculino e o masculino grávido do feminino como a direita grávida da esquerda e a esquerda grávida da direita como tudo no universo sim Hilma é só dizer que essa questão da identificação eu acho que a palavra era essa mesmo porque foi uma identificação histórica em termos de de história pessoal mesmo né qual foi o processo durante a vida toda foi mesmo de identificação foi mesmo essa coisa que de repente é pesada é é talvez no momento até a própria tanto os processos que a gente já passou na vida né como também a própria leitura crítica ela ela traz assim pra gente um distanciamento ao mesmo tempo que você se vê traz assim mais essa essa esse sentido da compreensão mas durante o processo da vida houve realmente um processo de identificação né na história individual com todos os percalços com toda a negatividade que possa ter tido esse processo né existiu assim na na vivência pessoal essa essa mistura né do que do que se é e do que do que do que é transitório e do que é um papel um papel com todas as as cargas culturais e e mesmo fisiológicas e genéticas né acho que que houve essa carga assim né de fazendo essa essa trazendo essa perspectiva histórica esse é o problema esse é o grande esse é o grande problema se identificar e achar que é aquilo né e começar a defender esse lugar pela identificação identificação é tornar-se idêntico quando você tem uma identificação você se torna idêntico àquilo você se apropria daquele lugar é uma apropriação daquele personagem daquele lugar é exatamente isso nossa peraí que papel é esse né tá aqui aí o livro traz ó essa característica essa característica nossa eu me vejo nessa característica eu compreendo que ela pulsa em mim mas ela não pulsa só isso ela pulsa a característica brasileira que não é europeia a característica terráquea que não é marciana a característica da minha família do meu clã familiar que não é o outro clã familiar a característica de Brasília que não é de São Paulo agora eu me tornar idêntico a um brasiliense a um terráqueo é outra história eu passo a defender aquele lugar como se eu fosse aquilo de armas punho e dente aí vem as feministas na história translocadas eu tô dizendo porque uma coisa é você equilibrar a energia masculina e feminina trazer do anonimato e dizer olha isso aqui é importante o feminino com o feminino a energia feminina e o poder e o empoderamento e a autoconfiança feminina com todas as suas nuances ontem trouxe isso a jogadora de vôlei que apesar de de falar não aqui é um lugar que eu tenho que me afirmar eu não posso ter dúvida na história eu tenho que ter uma confiança plena e pura como uma atleta mas eu sofro toda a questão hormonal aí nesse processo porque eu tô num corpo feminino ponto eu estou num corpo feminino e sofro essa influência como eu sofri a influência na Europa de um brasileiro você é desorganizado vocês não querem saber de nada bando de vagabundo etc e é isso mesmo são características que você tem que viver nessa história como bailarino você é gay é uma puta de uma bichona etc e é isso mesmo são características que você tem que viver essas características plasmada não tem nada a ver com preconceito é como a pessoa encara aquilo como ela traz aquilo que é um preconceito mas que a classe dos bailarinos são na sua maioria homossexual é verdade de que na sua maioria os brasileiros são mais lascivos e são mais frouxos do que trabalhadores desafios é verdade não é mentira ninguém está mentindo são características que você como brasileiro tem que lidar que o paulista é orca roli que trabalha qual é a mentira nisso é como você trabalha isso agora você se tornar isso se identificar como eu sou isso você está se colocando no papel e assumindo um lugar que você não é você está você passa por esse lugar isso também é faz parte da sua existência de como você está trafegando nesse lugar isso é muito importante ser colocado no dia de hoje que se comemora o dia internacional da mulher porque o que as mulheres fazem com isso pega uma bandeira entendeu no lugar e se identifica defendendo essa posição de unhas e dentes você vê o discurso da presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo eu fiquei impressionado com aquilo caracteriza exatamente isso que eu estou dizendo teve um deputado lá que fez o que? Mercúrio o que eu prenunciei lá nas previsões astrológicas que a persuasão das pessoas aquilo que ela se achava esperta pelo raciocínio dela vai ser aonde vai passar a perna nela o que o deputado fez? mandou uma mensagem lá falando das mulheres ucranianas o tal mamãe não sei das quantas que eram fáceis porque eram ucranianas porque estavam lá na fila que eram bonitas etc um deputado falando bobagem em conversa de amigo de butiquim e que é o que o cara pensa em realidade na verdade como alma não é a condição de 30 anos dele homem dentro da família dentro do que ele teve como estrutura ele soltou ali e acabou com a vida do cara acabou com a existência dele pelo menos no momento perdeu a noiva perdeu o mandato ele vai sofrer todas as consequências e qual é o discurso da deputada da presidente da assembleia que é a presidente da comissão de ética falou de uma mulher falou de todas se falou contra uma mulher falou contra todas e nós temos que isso levar na máxima consequência etc gente do céu a gente está aqui num canal de consciência consciência é você olhar para o inteiro quem que é o inteiro nessa situação o inteiro nessa situação são as mulheres da Ucrânia e o deputado não tem vítima e vilão nessa história tem seres humanos encarnados sofrendo essa encarnação com as inadequações pecados transgressões benefícios ou não todos nós ataque a primeira pedra quem não cometeu já disse Cristo então é sofrer tudo bem as consequências mas o acolhimento também de um menino de 30 anos entende que falou uma bobagem e que não tem que ser execrado em praça pública para poder estar defendendo os direitos das mulheres está completamente equivocado esse lugar toda vez toda vez se defender uma posição de um polo nós estamos com crenças limitantes e não significa ajustar não significa que nós não devemos ajustar as energias dos dois polos masculino e feminino sem identificação nenhuma cada vez que você se identificar e defender um lado você está lascado você está negando o outro lado você está parte e não está inteiro isso é simples de entender não é? é simples de entender é complicado você trazer isso para você porque a nossa estrutura humana ela foi feita da gente ficar defendendo posição preto branco masculino feminino europeu brasileiro sul-americano é o tempo todo polo está polarizando o tempo todo a história sair desse lugar é um lugar muito complicado não é fácil é simples mas não é fácil então esse livro cara ele é excelente nesse sentido e eu espero eu sinto o cheiro que está indo para esse lugar porque esse cara ele vai falar a respeito da integração o autor os autores vão falar a respeito dessa integração então seja bem-vindo a GAD GAD são nomes inteiros hoje a gente teve a Nieta no Aliança 559 agora a GAD olha que nome legal tudo bem Hilma ficou ajustou aí né e ainda mais você né Hilma que está nesse planeta aqui não está há 20 anos nesse planeta nessa encarnação né você já está aí uma trilha nessa encarnação então sofreu né na pele as polarizações e as discriminações né por conta do ambiente que você vive né seja feminino brasileiro enfim todas essas ambiências né vividas então é minha querida que você possa acolher tudo isso entende que você possa acolher tudo isso sem revolta com acolhimento e ampliação de consciência né ampliação de consciência seja bem-vindo Luciano seja bem-vindo a todos bom dia bom dia a todos desculpa o atraso bom dia você está no seu horário tudo certo não está atrasado está tudo bem e a gente não começou é que é muita live pelo amor de Deus depois que eu entrei nesse 10 e 1 é muita live eu estava numa outra live de investimentos aí eu peço desculpas aí mas vamos embora prioridades está tudo certo bom alguém quer falar alguma coisa sobre isso trazer alguma reflexão a mais silêncio é uma prece então queridos vamos ao segundo capítulo bora lá dois pense menos o neurocientista Adam Kepex também está como nós em busca da confiança no entanto ele tem preferido os pequenos pequenos e pelo dos roedores os rato segundo Kepex são menos complicados que as pessoas eles não enterram seus instintos básicos em camadas e mais camadas de emoções e pensamentos e pensamentos emaranhados as pessoas dizem que são confi antes quando no fundo tremem nas bases ou o contrário dizem que se sentem inseguras mas suas ações demonstram ousadia para fins de pesquisa Kepex acha as pessoas insatisfatórias ele está tentando chegar a uma noção bastante básica da confiança que chama de confiança estatística ou em termos leigos a medida da nossa certeza sobre a decisão que tomamos seus estudos revolucionários chamaram a atenção dos psicólogos psicólogos porque sugerem que a confiança é uma qualidade comum a todas as todas as espécies um quem diria que os ratos também são confiantes ficamos intrigadas com o trabalho de que Kepex e faça mais pense menos o neurocientista Adam Kepex também está como nós em busca da confiança no entanto ele tem preferido os pequenos pequenos e pelos dos roedores os ratos segundo Kepex são menos complicados que as pessoas eles não enterram seus instintos básicos em camadas e mais camadas de emoções e pensamentos emaranhados as pessoas dizem que são confiantes quando no fundo tremem nas bases ou o contrário dizem que se sentem inseguras mas suas ações demonstram ousadia para fins de pesquisa Kepex acha as pessoas insatisfatórias ele está tentando chegar a uma noção bastante básica da confiança que chama de confiança estatística ou em termos leigos a medida da nossa certeza sobre a decisão que tomamos seus estudos dos revolucionários chamaram a atenção dos psicólogos psicólogos que sugerem que a confiança é uma qualidade comum a todas as espécies um quem diria que os ratos também são confiantes ficamos intrigadas com o trabalho de Kepex e esperávamos que seus estudos com ratos nos ajudassem a entender o que constitui a confiança básica nos seres humanos ele acredita que a confiança na tomada de decisões em ratos tem muito em comum com o processo decisório humano imagine que ele nos disse você está indo de carro a um novo restaurante alguém lhe ensinou o caminho e no semáforo você vira à direita você percore um quilômetro e mais um quilômetro nada de restaurante chega um momento que você começa a pensar o restaurante deveria estar por aqui será que entrei na rua errada sua decisão de persistir e continuar indo em frente depende do seu nível de confiança naquela curva que fez no semáforo essa persistência que quepex mensura no comportamento dos ratos e seus estudos sugerem que a confiança em essência é uma qualidade bastante básica o que é confiança afinal bem sem dúvida não é o que achávamos que descobriríamos quando começávamos que descobriríamos quando começamos as pesquisas para este livro a confiança não é como pensávamos simplesmente se sentir em essência é uma qualidade bastante básica o que é confiança afinal bem sem dúvida não é o que achávamos que descobriríamos quando começamos as pesquisas para este livro a confiança não é como pensávamos simplesmente se sentir bem consigo mesmo dizer que você é uma pessoa fantástica perfeita do jeito que é e capaz de fazer o que quiser esse jeito de pensar nunca nos leva muito longe não é mesmo apenas dizer eu consigo não significa ao mesmo no tempo que ocuparíamos alguma posição de poder no trabalho também imaginávamos a confiança como uma série de maneirismos e uma expressão de poder a pessoa mais confiante parece ser aquela que fala mais alto e com mais frequência o amigo que sempre sabe que tem razão ou o colega que domina todas as reuniões afinal as pessoas mais confiantes não são simplesmente aquelas que bem parecem tão confiantes contávamos com a ajuda de que pex e fomos conversar com ele no laboratório cold spring harbor que fica em long island em um cenário deslumbrante a beira mar a 45 minutos de manhattan pedindo sobre nossa cabeça enquanto subiamos ao escritório escritório de que pex no andar de cima havia uma enorme escultura de vidro de dali tihuly era um presente para james watson o pioneiro do dna que transformou aquele centro de pesquisas em um dos melhores do mundo o redemoinho de tentáculos luminosos amarelos e verdes com bolhas de variados tamanhos e formatos pediam um momento de contemplação surreal pensamos que pex um homem de 39 anos com jeito de moleque com cabelos cacheados escuros um leve sotaque húngaro e usando jeans explicou rindo que a escultura na verdade é uma ódio à forma dos neurônios naturalmente ele passou as horas seguintes nos guiando generosamente da mente por esse mundo desconhecido nos ajudando a encontrar relações entre seus roedores e o código da confiança humano que pex colocou um rato numa grande caixa na cabeça do rato havia algo como uma cartola branca permanente com uma série de eletrodos o aparato fora acoplado cirurgicamente e que pex nos garantiu que o animal não sentia mais a presença daquilo na lateral da caixa na altura do focinho do rato havia três aberturas brancas de uns cinco centímetros de largura a abertura do meio liberava odors o rato colocava o nariz na abertura e cheirava uma mistura de dois aromas a mistura tinha porcentagens variadas às vezes ficava evidente qual era o cheiro mais forte e em outras era mais difícil distinguir os aromas da combinação a tarefa do rato era descobrir o odor predominante e colocar o focinho na abertura da esquerda ou da direita para indicar sua decisão se ele acerta que pex explicou e escolhe a abertura correta ganha uma gota d'água como recompensa mas o rato precisa esperar a gota d'água se tiver certeza de que tomou a decisão correta ele esperará o tempo que for preciso para a água ser liberada se estiver em dúvida ele pode desistir de receber a gota d'água e iniciar uma nova rodada se o rato desistir contudo ele perderá não só a chance de ganhar a gota d'água como também todo o tempo que já investiu esperando por ela o rato fica diante de um verdadeiro dilema, um dilema fundamental e bem conhecido que, como se constatou, é compartilhado por outras espécies observamos o nosso rato colocar o focinho na abertura da esquerda e esperar pelo que pareceu uma eternidade, oito segundos é muito tempo para um rato, de modo que ficou claro que ele estava bem confiante de sua decisão será que ele tomou mesmo a decisão certa? bingo! trocamos um sorriso quando a gota d'água se materializou que pex nos advertiu para não tirarmos nenhuma conclusão quanto à expertise daquelas criaturas peludas os ratos desse experimento em particular tinham realizado a tarefa incontáveis incontáveis vezes e aprendido qual aroma correspondia à abertura da esquerda ou da direita lembre que para que pex não importa se os ratos tomaram ou não a decisão certa ele está focado em mensurar até que ponto os ratos acreditam ter tomado a decisão certa essa é a confiança que pex busca isolar, a intensidade da crença do rato em sua decisão é uma confiança demonstrada pela espera e mensurada pelo tempo que ele se dispõe a aguentar, diante do risco concreto de fracasso, a espera da gota d'água para nós, foi extraordinário notar que aqueles roedores aparentemente não só faziam um cálculo de probabilidades e riscos como também se dispunham a apostar na decisão tomada há algo de elementar nessa expressão de confiança os ratos fazem uma previsão com base em informações, com uma execução quase robótica em certas ocasiões, o cérebro humano também pode agir de maneira quase robótica todos os dias tomamos centenas de decisões, quase inconscientemente, que requerem uma confiança básica apertar ou não o botão soneca do despertador, até onde se curvar para colocar os pratos na máquina de lavar louça e por aí vai Qepex identificou a parte do cérebro que os ratos usam para tomar essas decisões, o córtex orbitofrontal e acredita que a confiança estatística se encontra nessa mesma região do cérebro humano o que vimos no laboratório de Qepex nos ajudou a formar uma imagem mais precisa da confiança para começar, os ratos do experimento nos mostraram que a confiança não é uma mera variedade de comportamento agressivo nem um foco interminável em sentir, se bem consigo mesmo a confiança de um rato pode ser descrita, em linhas gerais, como a crença de que ele é capaz de gerar um bom resultado gotas, d'água, por meio de uma ação, esperar vimos um toque de auto-eficácia nesse tipo de confiança notamos que se trata de uma cadeia de eventos que começa com aquele cálculo de confiança bastante básico talvez inconsciente, que, por sua vez, estimula o resto da ação Qepex nos apresentou uma visão mais profunda da confiança, tanto para ratos quanto para seres humanos na opinião dele, a confiança tem uma natureza dupla, ou, em outras palavras, tem duas caras um lado é objetivo, aquele processo de cálculo básico, uma ferramenta de confiança essencial que vimos os ratos usarem o outro lado, segundo Qepex, é subjetivo a confiança também é algo que vivenciamos como um sentimento é o lado da confiança que conhecemos melhor e com o qual passamos muito mais tempo, pelo menos conscientemente é o elemento mais emotivo, com sua promessa sedutora e sua natureza ilusória nos levando a tropeçar o tempo todo Qepex acredita que os ratos também sentem confiança em alguns aspectos no meio daquela conversa fascinante e esclarecedora, nos ocorreu que as mulheres se beneficiariam muito se considerassem por mais tempo a versão de Qepex, ou até mesmo qualquer interpretação menos conhecida, menos glamourosa, mais pé no chão da confiança talvez a confiança não precisasse ser tão misteriosa, sofisticada e perversamente fora do nosso alcance foi um alívio poder vê-la, pelo menos em parte, como uma ferramenta simples e concreta, uma bússola extremamente útil, se ao menos conseguíssemos fazer-la funcionar assim, é claro que começamos a nos comparar com os ratos seríamos pelo menos tão confiantes quanto eles perguntamos ao Dr. Qepex, com sua paciência infinita, se ele tinha algum jeito de medir a nossa confiança básica, objetiva, sem precisar implantar cirurgicamente eletrodos no nosso cérebro ou nos forçar a inalar uma mistura de others questionáveis Qepex vinha conduzindo testes em estudantes para investigar um tema similar apenas usando jogos de computador achamos que poderia ser interessante ao tentarmos cumprir as variadas e desconhecidas tarefas apresentadas na tela, contudo, ficamos surpresas ao sentir uma grande ansiedade com relação ao nosso desempenho não demoramos muito para descobrir que nós duas tínhamos obtido excelentes pontuações, tanto na nossa confiança estatística, medida pelo tempo que levamos para avaliar a nossa confiança em cada resposta, quanto na nossa precisão real no entanto, antes de saber da novidade, trocamos uma ideia, confessamos nosso nervosismo e previmos que nossos resultados seriam um grande fiasco é, naquele momento, realmente acreditávamos nisso lastimável era a nossa própria versão distorcida daquele paradoxo tão conhecido era difícil entender o modo como havíamos participado daquele teste tínhamos lido tantas pesquisas sobre mulheres que duvidam de si mesmas e subestimam seu desempenho em testes e mesmo assim não conseguimos evitar a sensação lá estávamos nós, com um desempenho perfeitamente razoável, não apenas respondendo às perguntas com relativa precisão, como simultaneamente relatando altos níveis de confiança nas respostas, mas ainda assim sentíamos uma insegurança palpável, achando que nosso desempenho tinha sido sofrível o que é isso? talvez a configuração cerebral da confiança subjetiva e objetiva nas mulheres de alguma maneira estivesse toda emaranhada na nossa cabeça também nos perguntamos se esse preocupante padrão de comportamento se restringia restringia as mulheres estávamos começando a perder o foco, entrando nos aspectos psicológicos, filosóficos e bizarros com uma série de perguntas específicas aos seres humanos, quando Kepex nos lembrou de que a comparação entre ratos e seres humanos tem os seus limites a confiança é claramente mais labiríntica para pensadores abstratos, de ordem superior os ratos, por exemplo, não ficam remoendo, duvidando de si mesmos ou prostrados na cama paralisados pela indecisão e a confiança nos ratos não difere entre os sexos, como acontece com os seres humanos as explicações de Kepex e de seu influente trabalho só nos levaram até certo ponto chegará a hora de analisar a confiança fora do laboratório na natureza selvagem num dia de primavera, quando os outros estudantes da Universidade de Georgitão estavam ao ar livre curtindo o calor fora de época encontramos uma dúzia de jovens mulheres enfiadas numa sala de aula aprendendo a administrar uma campanha política elas estavam lá graças a uma organização sem fins lucrativos chamada Running Start fundada para treinar mulheres em idade universitária para concorrer a cargos públicos as jovens estavam bem, vestidas e não eram exatamente tímidas, apesar de sua atitude comedida e séria quando chegamos, elas falavam, em grupos de três ou quatro, sobre suas motivações para concorrer a cargos universitários uma jovem se preocupava com o fato de preservativos não serem vendidos no campus outra se incomodava com a falta de kits estupro usados por profissionais da área médica para coletar e preservar evidências físicas de abusos sexuais auxiliando assim na investigação de acusações de estupro uma estudante se dizia insatisfeita com o modo como os recursos da faculdade eram empregados outra se preocupava com a maneira como os cargos de pesquisa eram alocados uma facilitadora da Running Start, Kate Shore conduzia com tranquilidade a conversa orientando as várias discussões, se vocês fossem concorrer do que falariam e o que tentariam mudar até que ponto vocês se entusiasmam pela questão aquelas mulheres queriam mudar o mundo e nutriam a ambição de concorrer a um cargo político elas estavam entre os melhores e mais brilhantes alunos ou não estudariam numa das melhores universidades dos Estados Unidos fomos à Universidade de Georgitão naquele dia esperando encontrar algumas das jovens mais seguras de si na esperança de que nos ajudassem a definir a confiança imediatamente nos surpreendemos ao ver como elas eram pôlidas e atenciosas não entravam simplesmente na conversa mas levantavam a mão e perguntavam posso falar uma coisa, ou posso fazer uma sugestão não conseguimos deixar de pensar como a situação seria diferente em um grupo de homens será que eles pediriam permissão antes de falar? a maioria dos jovens rapazes falaria mais alto, de um jeito mais assertivo e com mais entusiasmo para garantir que suas opiniões fossem ouvidas os homens podem não dar muita atenção às boas maneiras, e suas interrupções podem ser grosseiras e irritantes pelo menos para as mulheres, mas suspeitamos que as conversas deles sejam menos cautelosas não seria a primeira vez que pensaríamos sobre o limite entre a assertividade e a grosseria dizendo sem meias palavras, será que o indivíduo precisa ser grosseiro para ser confiante? fizemos uma pergunta para aquela sala cheia de jovens dedicadas, inteligentes e empreendedoras quem aqui se sente confiante para concorrer a um cargo do corpo estudantil? ninguém levantou a mão então, perguntamos, qual é a razão para tanto nervosismo? é, com suas respostas, aquelas alunas da Universidade de Georgitão pintaram um retrato vívido de tudo que a confiança não é para concorrer a um cargo político, a gente precisa se vangloriar não tem como escapar disso é uma coisa difícil de fazer, porque as pessoas podem nos achar agressivas demais se eu perder, vai ser uma derrota pessoal significará que eles não gostam de mim eu tendo a internalizar os aborrecimentos outro dia um professor criticou um artigo científico que eu escrevi meu colega de equipe nem deu bola ele não pareceu nem um pouco incomodado eu levei semanas para superar o baque eu e um colega de classe concorremos a um cargo no ensino médio e vencemos as eleições eu era mais tímida e ele era mais confiante, mas fui eu que fiz todo o trabalho no ano seguinte, concorremos um contra o outro, e eu perdi mas sei que eu era mais competente que ele eu fiz todo o trabalho foi um grande golpe se uma mulher é assertiva e ambiciosa, ela é vista como uma chata mas as pessoas esperam isso de um cara estudei numa escola só para meninas era legal, porque todo mundo levantava a mão na sala de aula para fazer uma pergunta era normal mas então eu vim para cá e vi que as meninas ficavam cuiedas nas aulas e o triste é que eu comecei a imitar comecei a levantar menos a mão e a me censurar, só para não me destacar das outras depois dos ratos descomplicados, que, por sinal, não demonstram qualquer diferença clara entre os sexos na tomada confiante de decisões, a conversa com aquelas jovens foi uma decepção mais uma vez percebemos como todo esse desperdício desperdício de energia e talento pode ser angustiante conversamos a respeito com Jessica Graumes, cofundadora da Running Start, que há pouco tempo entrou no influente comitê de ação política Red for Hillary para liderar todas as ações voltadas a mulheres ela nos contou que sua equipe percebeu, com o tempo, que essas jovens ambiciosas precisam mais de um treinamento básico para desenvolver a confiança do que de uma cartilha para se candidatar a algum cargo elas já são capazes, mas não acreditam em si mesmas e, sem essa crença, não tem como transformar a vontade de concorrer no ato de concorrer se elas não agarrarem a oportunidade, ficarão paralisadas, presas dentro dentro da própria cabeça como os ratos de Adam Kepex, na gaiola, correndo numa esteira sem sair do lugar dizemos isso não com desprezo, mas sabendo que nós mesmas nos identificamos com muitas das ansiedades dessas jovens nós duas passamos grande parte da nossa idade adulta, na casa dos 20 e 30 anos, presas na nossa insegurança e, sim, nós ainda passamos muito tempo internalizando os contratempos não muito tempo atrás, depois de ser aplaudida e elogiada por uma palestra, Claire passou um tempão se perguntando por que duas mulheres, numa sala com mais de uma centena de pessoas, pareciam meio entediadas a questão é que as jovens precisam encontrar um jeito de interromper essa trilha sonora negativa, para o bem de sua própria sanidade mental e felicidade muito antes, esperamos, do que nós duas fomos capazes de fazer confiança 5 estrelas uma visita à mulher que ocupa um dos cargos mais elevados das forças armadas dos Estados Unidos implica muita burocracia e formalidade, inúmeras verificações de segurança, várias escaltas através de um labirinto de corredores intermináveis, com as paredes repletas de pinturas empolgantes de batalhas seminais e grandiosos retratos de generais e almirantes condecorados imponentes e quase exclusivamente homens fora o título de encher a boca, subsecretária de defesa para recursos humanos e prontidão quando finalmente chegamos a major, general Jessica Wright, no entanto, em seu escritório escondido bem no meio do pentágono, ela se revelou uma agradabilíssima surpresa embora a decoração de sua sala fosse previsivelmente masculina, com poltronas de couro e mesas de mogno, Wright era tudo menos masculina ela pode ser do alto escalão, mas tinha uma atitude prática, nos conduzindo a um sofá e nos deixando à vontade com algumas perguntas os olhos da general eram brilhantes e curiosos, e ela ouvia com atenção não era nem um pouco arrogante ou agressiva, mas, ao mesmo tempo, também não era condescendente ela também se mostrava decididamente feminina, sem dúvida seguindo uma das dez dicas de liderança que compartilha com as outras mulheres aprenda a gostar de arrumar o cabelo e fazer as unhas só porque você trabalha num mundo de homens, ela diz rindo, não significa que você precisa se parecer com eles gostamos da ideia Wright não refriava a própria personalidade para tentar se encaixar em um modelo ela tinha a audácia de ser ela mesma ter a coragem de ousar com coisas de mulher como maniquures e escovas e ao mesmo tempo ocupar o cargo de general general nas forças armadas mais pudarussas da história do mundo nos pareceu uma excelente demonstração de confiança outra coisa da qual gostamos muito no estilo confiante de Wright foi que ela admitia ficar nervosa, mas não deixava seu nervosismo impede-la de atingir seus objetivos e concretizar suas ambições ela descreveu como se sentiu ao ser a primeira mulher a assumir o comando de uma brigada de combate do exército em 1997, tão nervosa que mal conseguia respirar minha mãe me ensinou a ser estoica, ela contou com um sorriso, mas, por dentro, eu era como um prato de espaguete cheio de sentimentos, confusão e ansiedade a general Wright não dava a impressão de ser uma mulher fraca, dominada pela angústia não é possível chegar aonde ela chegou sem uma boa dose de determinação ela não costuma hesitar ouvimos dela que a boa liderança implica tomar decisões com eficiência, e ela não tolera a indecisão nos outros quando alguém me diz não sei o que fazer, eu não tenho tempo para isso se eu pedir para você me dar a sua opinião e você começar a enrolar, eu passo para a próxima questão aqui a coisa precisa ser ágil, disse ela, com decisão, e sentimos que ela não é uma pessoa que se queira desapontar ou subestimar porque, quando pressionada, Jessica Wright parte para a ação, mesmo quando intimidada ela se lembra de quando tinha acabado de ser promovida a tenente e um superior lhe disse diretamente que não gostava de mulheres nas forças armadas umas 500 coisas passaram pela minha cabeça, disse ela e eu olhei para ele e disse, sargento Minsk, agora o senhor tem a chance de superar esse sentimento ela sorriu maliciosamente quando caímos na risada eu ainda não sei como aquilo saiu da minha boca é verdade, eu não sei sua resposta ousada compensou o sargento e ela se tornaram amigos, e ele chegou a orientar, lá em sua carreira como jovem oficial Wright atribui a amizade àquele primeiro contato, no qual ela provou ser capaz de se defender fomos conversar com Wright na esperança de que ela nos ajudasse a caracterizar a confiança no final, ela nem precisou se dar ao trabalho de descrever a qualidade por demonstrar a confiança com tanta clareza em seu estilo, suas histórias e seus comentários nos nossos blocos de notas, além de fazer grandes círculos ao redor da resposta dela para o sargento Minsk que não víamos a hora de usar, anotamos os termos ação, ousadia e tomada eficiente de decisões, mas também anotamos sincera e feminina e também, uma certa desenvoltura a general Wright apresenta camadas de complexidade emocional que não encontramos encontramos no laboratório de Adam Kepex, mas ela conseguiu superar o tormento daquelas estudantes da Universidade de Georgitão para nós, ela tinha dominado o que estávamos começando a caracterizar como a verdadeira confiança lições da vida numa prancha de Kitsurf estávamos elaborando uma nova teoria que queríamos testar com os especialistas, psicólogos que dedicam a vida a investigar o tema começamos fazendo esta pergunta aparentemente simples, qual é a sua definição de confiança vez após vez, as pessoas faziam uma longa pausa, seguida da resposta, bem, é complicado confiança, disse Joyce Erlinger, psicóloga da Universidade de Washington, com um suspiro para demonstrar sua empatia se transformou em um termo vago, quase genérico, que pode se referir a um monte de coisas dá para entender a confusão de vocês a confiança em geral é uma atitude, um jeito de encarar o mundo, sugere Caroline Miller, autora de Best, Sellers e Cout de Psicologia Positiva mais especificamente, a confiança é o sentimento de que você é capaz de ter domínio sobre alguma coisa um jeito de pensar sobre a confiança, disse Brenda Major, psicóloga social da Universidade da Califórnia, em Santa Barbara é até que ponto você está certa da sua capacidade de ter sucesso em alguma coisa uma coisa é a crença de que você é capaz de realizar a tarefa que quer realizar, sugere Christy Glass, da Universidade do Estado de Utah a confiança é específica a uma área eu posso ser uma palestrante confiante, mas não uma escritora confiante, por exemplo o comentário de Christy Glass nos ajudou a entender por que a confiança pode parecer uma qualidade qualidade tão fugaz em algumas circunstâncias, nós temos confiança e, em outras, não? isso explica como Andrea Garcia, por exemplo, pode ser tão incrivelmente confiante na quadra de tênis e dominado pela insegurança nas outras áreas de sua vida isso explica por que tantas mulheres podem se sentir confiantes na vida pessoal, mas não no trabalho, e explica por que Claire pode confiar nas suas habilidades interpessoais, mas não se sentir tão segura de si quando se trata de tomar decisões ela não fica pensando demais quando ajuda os outros a resolver problemas, mas tem dificuldade de resolver os próprios problemas também ficamos intrigadas quando Caroline Miller mencionou a questão de domínio no começo, abordamos o termo com cautela, até com certa desconfiança aos nossos ouvidos, aquilo soava inegavelmente masculino e evocava imagens de uma nobreza paternalista dominando seus súditos também soava como algo que exigia conhecimento de furadeiras e ceras elétricas e um curso de marcenaria ou algo assim nosso maior medo, contudo, era que essa história de dominar não passasse de uma receita para a busca incessante da perfeição, uma busca a qual as mulheres já são por demais suscetíveis no entanto, Miller explicou que dominar não é nada disso ter domínio não implica ser o melhor jogador de tênis ou a melhor mãe domínio implica processo e progresso é uma questão de empenho e de aprender a desenvolver um gosto por desafios ter domínio implica inevitavelmente deparar com obstáculos eles nem sempre serão superados, mas você não os deixa lhe impedir de tentar você talvez não chegue a se tornar uma nadadora olímpica, mas vai conseguir cruzar o lago nadando e o subproduto inesperado de todo esse trabalho duro de tentar dominar as coisas é a confiança você não só aprende a fazer bem alguma coisa, como ainda ganha um brinde e o ponto a seguir é valiosíssimo a confiança que você ganha ao dominar algo é contagiosa ela se espalha nem interessa muito o que você dominou, para uma criança, pode ser algo tão simples quanto amarrar os sapatos o que importa é que dominar uma coisa lhe dá confiança para tentar algo novo quando Cat fez 40 anos, por exemplo, rebelando, se contra a meia, idade, ou talvez num estado de pura negação ela decidiu aprender o kitsurf ela precisava de um desafio inútil e a fantasia ingênua de que se transformaria numa surfista descolada e jovem, dando saltos acrobáticos no ar, bem acima das ondas no entanto, ela não tinha previsto as milhares de vezes em que seria arrastada para a praia presa a uma pipa gigante de 10 metros nem todas as vezes em que ela cairia da prancha na água salgada nem as lágrimas de frustração e palavrões proferidos a pleno os pulmões dois verões mais tarde, ela estava prestes a desistir era humilhante demais e ela estava dolorida demais mas Cat persistiu, e, apesar de não ter se transformado na jovem descolada que imaginou que seria hoje ela pode dizer que é uma kitsurfista os filhos dela, que começaram bem depois, naturalmente já são 10 vezes melhores, mas a questão não é essa tendo dominado, mais ou menos, um esporte radical, Cat já está de olho no próximo esporte que ajudará a encarar a próxima década conheça os primos da confiança a confiança estava começando a ficar nítida estávamos cada vez mais convencidas de que a confiança envolve ação fazer, dominar e talvez até decidir mas ainda tínhamos uma montanha de outros termos lutando pela nossa atenção por um tempo, chegamos a cometer o erro primário de usar confiança e autoestima como sinônimos nossos especialistas se encarregaram de corrigir esse deslize também vale a pena desenvolver o que chamamos de primos da confiança, mas há algumas diferenças importantes entre a confiança e outros atributos positivos que tendemos a colocar no mesmo saco, autoestima, otimismo, autocompaixão e autoeficácia alguns desses membros da família estendida já foram investigados e pesquisados à exaustão outros acabaram de entrar em cena cada um tem seus detratores e simpatizantes algumas pessoas lhe dirão que o otimismo é a chave da felicidade outras estão igualmente convencidas de que sem autoestima é impossível ser feliz 2 O que essas qualidades têm em comum é que elas nos possibilitam viver uma vida mais rica atuar na nossa capacidade máxima, melhorar nosso desempenho profissional e aprofundar nossos relacionamentos pessoais num mundo ideal, todo mundo teria todas essas qualidades em abundância autoestima sou uma pessoa de valor e me sinto bem comigo mesma concorde com essa afirmação, e as chances de você ter uma autoestima relativamente elevada serão grandes a autoestima é um juízo de valor sobre o nosso caráter em geral é uma atitude, eu me amo ou eu me odeio, ou normalmente alguma coisa entre esses dois extremos é a autoestima que nos possibilita acreditar que podemos ser amadas, que somos seres humanos de valor não tem nenhuma relação com a riqueza, você pode ser a executiva mais rica e de maior sucesso do setor e ter uma baixa autoestima ou pode trabalhar de caixa numa farmácia e ter muita autoestima em meados dos anos 1960, o sociólogo Maurice Rosenberg criou uma escala básica de autoestima que continua sendo o padrão internacional 3 É uma simples lista de afirmações, não tenho muito do que me orgulhar, tenho uma série de boas qualidades, classificar essas e outras oito afirmações em uma escala entre concordo totalmente e discordo totalmente é um jeito rápido de medir a sua autoestima incluímos a escala nas notas, se você quiser saber em que pé anda a sua autoestima a autoestima é essencial para o bem, estar emocional, mas é diferente da confiança, porque esta normalmente é associada a sentimentos relacionados ao que somos capazes de atingir, sou confiante de que sou capaz de correr esta maratona até o fim a autoestima tende a ser mais estável e mais genérica que a confiança se você em geral sente, se bem com o lugar que ocupa no universo, esse sentimento provavelmente a acompanhará para a vida toda e afetará muito do que você faz a autoestima atua como um amortecedor valiosíssimo para nos ajudar a suportar os contratempos é bem verdade que há uma considerável sobreposição entre a autoestima e a confiança uma pessoa com autoestima elevada tenderá a ser confiante e vice-versa essa correlação é especialmente estreita se a autoestima elevada se basear em talentos ou habilidades acho que sou uma pessoa de valor porque sou inteligente, ágil, eficiente e bem, sucedida na minha área no entanto, se você não ligar muito para os seus talentos, habilidades, inteligência ou realizações, e for mais importante para você ser uma boa pessoa, talvez uma pessoa religiosa, ou viver de acordo com um código moral, então sua autoestima e sua confiança terão uma associação menos estreita vale a pena observar que a autoestima tem perdido influência ultimamente o conceito ganhou uma má reputação entre os psicólogos, para não mencionar empregadores, professores, pais e até alguns de seus antigos parapunentes, depois de passar décadas sendo promovido em escolas, lores e até locais de trabalho isso porque se vendia uma autoestima pouco realista 4. A ênfase era em simplesmente dizer às crianças e às vezes aos adultos que eles eram todos vencedores, todos fabulosos, todos perfeitos depois de observar uma geração inteira de crianças com a autoestima inflada se transformar em adultos à deriva, os especialistas perceberam que nada daquilo proporciona às crianças qualquer base concreta para acreditar que são capazes de fazer qualquer coisa ou até tomar decisões por conta própria otimismo o otimismo jogou a autoestima para escanteio e é a qualidade mais badalada nos dias de hoje em latim, a palavra aptamam significa o mais favorável assim, uma pessoa otimista espera o resultado mais favorável de qualquer situação O otimismo é uma questão de interpretação, como na velha história do copo meio cheio ou meio vazio podemos vivenciar o mesmo evento o copo tem a mesma quantidade de água, mas o modo como interpretamos os fatos depende da nossa atitude otimista ou pessimista Winston Churchill traduziu a diferença em termos memoráveis, o pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades, o otimista vê oportunidades em todas as dificuldades outra particularidade do otimismo é a gratidão se você for uma pessoa otimista, notará as coisas boas que acontecem com você e se sentirá grata por elas se for uma pessimista, provavelmente não dará tanta atenção às coisas boas e, quando as perceber, vai achar que não passam de frutos do acaso os psicólogos sugerem um teste simples, segure a porta do elevador para um otimista e ele provavelmente agradecerá um pessimista tem muito menos chances de sequer notar que você está segurando a porta para ele, se notar, vai presumir que você abriu a porta para outra pessoa você pode ser otimista em relação a um acontecimento específico, a maratona vai ser divertida ou a prova vai ser fácil ou você pode achar que, em geral, as coisas vão dar certo diferentemente da autoestima, o otimismo não é um juízo de valor que você atribui a si mesmo é uma atitude que se baseia em como você encara o mundo você não é otimista devido a seus talentos ou a sua bondade inata você é otimista por ter uma interpretação positiva do mundo Nancy Park é uma das maiores especialistas do mundo em otimismo e leciona na Universidade de Michigan ela explica que confiança e otimismo são intimamente relacionados, mas com uma importante distinção o otimismo é uma visão de mundo mais generalizada, o que não encoraja necessariamente a ação 5. Já a confiança encoraja a ação o otimismo é a sensação de que tudo vai dar certo, ela diz a confiança é, eu sou capaz de fazer isto dar certo uma das vozes mais influentes da psicologia nos dias de hoje é a de Martin Seligman, um dos fundadores do movimento da psicologia positiva ele redefiniu o otimismo como algo mais robusto, com uma conotação de ação, aproximando o conceito da confiança em seu best, Seller aprenda a ser otimista, ele defende que o otimismo, como qualquer outra habilidade, pode ser cultivado por meio de, entre outras coisas, domínio e experiência prática, que nos ajudam a desenvolver o que os psicólogos chamam de agência pessoal de acordo com Seligman, os otimistas sentem que são capazes de promover mudanças para quem sente isso, o mundo não parece tão desalentador uma primeira intervenção aqui, para também dar uma respirada e isso é interessante fazendo um paralelo com o que essa semana eu estou trazendo no 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 bom dia então pediram para falar sobre estímulo de liderança, né? esse é o tema que nós estamos tratando pela manhã no liderança 541 assim, 41 da manhã e hoje eu trouxe uma tria de lá falando a respeito da potência do trabalho que é a ação e a própria liderança mas isso ele vem do lugar em que precisa de domínio, controle e a regência e esse é o paralelo que eu quero fazer aqui quando fala dessas qualidades, né? que ele está trazendo aqui da da compaixão do otimismo, né? da autoestima, do otimismo e assim por diante isso tudo requer, né? um um domínio sobre isso quanto mais você dominar as coisas quanto mais nós dominarmos as coisas mais confiança nós vamos ter e eu falei isso ontem confiar, né? é fiar com é você estar tecendo um tecido ser um tecelão não importa do assunto que seja ao invés de a gente ficar sucubindo achando se a gente é capaz ou não ou se é mais capaz ou menos capaz você vai ser capaz dentro do seu limite dentro daquilo que você tem como natureza se você tem um metro e cinquenta e cinco ou eu com um metro e setenta e quatro quiser jogar voleibol eu não sou nem líbero hoje no voleibol não vai jogar por mais capacidade que eu tenha de bater na bola etc eu não tenho porte para ser um jogador de voleibol digo profissional né? isso eu quero dizer então não vai ser uma questão de confiança ou não mas uma questão de adequação daquilo senso noção né? senso noção agora para que você tenha isso você precisa de informações ou seja conhecimento quanto mais conhecimento você adquirir mais domínio você vai ter sobre aquilo domínio significa conhecimento quanto mais conhecimento mais domínio quanto mais você dominar você tem a possibilidade de começar a entrar em ação de uma forma confiante porque você está afiando com você está confiando você está tecendo aquilo ali você está entrando em contato com aquele lugar e aí você começa a controlar aquilo porque você começa a entrar em ação entrou em ação quanto mais ação e mais domínio mais você vai estar regendo aquele lugar de tal forma que eu penso que essa questão diretamente ligada às mulheres especialmente porque é o tema que ele está trazendo é um lugar em que você de novo aquilo que a gente falou no começo precisa entender a natureza se você entende sua natureza estuda ela de novo a mesma coisa estuda sua natureza começa a dominar esse lugar e não ser dominado pelos hormônios pelos pensamentos recorrentes por aquilo que a sociedade diz ou não diz ou seja se você tem um estudo de causa entre em contato mesmo e domina aquele lugar mas você vai estar controlando isso ao invés de ser controlado ou dominado ou você domina ou você é dominado ou você controla ou você é controlado ou você rege ou você é regido então é um pouco isso que ele está dizendo aí que a questão do otimismo não é uma coisa de que nasce ah uns são otimistas outros não não tem nada a ver com isso tem a ver com a estrutura que você tem ou que você adquire e isso é conhecimento beleza vamos continuar só um refresco aqui um pouquinho também para a gente poder respirar autocompaixão autocompaixão é o integrante mais recente e mais em voga da família estendida da confiança e, à primeira vista pode lembrar a cultura hippie descolada dos anos 1960 o conceito se origina da teoria budista do amor afeição e do trabalho de Sharon Salzberg seis mais recentemente tem feito suas primeiras incursões no mundo acadêmico nas mãos de Christine Neff sete professora do departamento de psicologia educacional da Universidade do Texas o preceito central é que todas as pessoas deveriam ser mais gentis consigo mesmas pois assim elas serão mais saudáveis mais realizadas e mais bem sucedidas nas atividades que escolhem empreender a autocompaixão requer que tratemos a nós mesmas como tratamos nossos amigos se uma amiga lhe dissesse pisei feio na bola estraguei tudo o que você faria você seria gentil solidária compreensiva e daria um abraço nela ou, se for um amigo você lhe daria um tapinha nas costas você tentaria levantar o amigo no entanto Neff nos disse geralmente não nos tratamos com a mesma compaixão na verdade as pessoas que normalmente são mais compassivas com os outros são as mais implacáveis consigo mesmas a segunda chave da autocompaixão é que ela coloca nossas experiências individuais no contexto de uma experiência comum a todos os seres humanos ela pega nossas imperfeições e sofrimentos e os coloca em contexto lembrando que todos os seres humanos sentem a mesma coisa no nosso mundo orientado para o sucesso tendemos a pensar no fracasso como algo anormal tiramos uma nota baixa na prova não ganhamos aquela promoção somos demitidas ou levamos um fora do namorado e nossa primeira reação é pensar isso não deveria estar acontecendo naturalmente contudo esses contratempos fazem parte da vida é se nunca passou por contratempos você só pode ser um robô ao contextualizar nossas decepções desse modo nos sentimos menos assustadas ou isoladas então como a autocompaixão se encaixa no clã da confiança à primeira vista a autocompaixão e a confiança não se dão muito bem já podemos afirmar com um razoável grau de certeza que a confiança envolve ação a autocompaixão diz não fique se torturando coloque se no contexto da condição humana em geral e aceite o fracasso e nos perguntamos se a autocompaixão não nos levaria meramente a aceitar todos os nossos defeitos a ponto de entrarmos em um estado de profunda letargia porque não ficamos simplesmente jogadas no sofá assistindo a canais de compra na tv fui grosseira com a minha amiga não fiz o jantar hoje não conversei com aquela pessoa que parecia solitária não fiz a lição de casa não fui me exercitar na academia não terminei meu projeto no trabalho não fiz aquele curso difícil na faculdade ah, tudo bem fazer o que? eu só sou um ser humano cadê o controle remoto? Neff explicou pacientemente que, longe de entrar em conflito com a confiança ou encorajar a indolência a autocompaixão na verdade promove a confiança nos permitindo assumir os riscos que nos deixam mais confiantes é uma rede de segurança que nos permite desejar mais e até desejar coisas mais difíceis a autocompaixão aumenta a motivação amortecendo os fraqueços a maioria das pessoas acredita que precisa se criticar para se motivar a atingir seus objetivos na verdade quando você se critica o tempo todo você se deprime e a depressão não é um estado estado mental que promove a motivação explicou Neff tendo superado nossas reservas iniciais típicas de pessoas que acham que precisam superar todas as expectativas vimos ainda outra vantagem da autocompaixão é a aceitação de que às vezes tudo bem ser mediana muitas de nós passamos a vida inteira tentando ser a melhor em tudo seja ganhando jogos de futebol aos 5 anos ou chegando à diretoria aos 35 na nossa cultura chegar em segundo lugar já é visto com desaprovação se eu lhe dissesse que seu trabalho como jornalista é mediano você ficaria arrasada certo Neff disse ser chamada de mediana é considerado um insulto todo mundo acha que precisa estar acima da média isso nos coloca num estado mental muito comparativo mas a conta não fecha não é possível que todo mundo seja acima da média embora muitos estudos mostrem que a maioria dos americanos pensa que de fato está acima da média vivemos num mundo de constantes comparações que se estendem muito além do local de trabalho ela é mais magra mais rica e mais bem sucedida que nós ela é uma mãe melhor tem um casamento melhor no entanto definir se o tempo todo pelas realizações alheias é como ir atrás do final do arco íris sempre tem alguém com uma vida melhor às vezes você se sai bem na comparação outras vezes não a autocompaixão reconhece a insensatez desse modo de pensar para correr riscos precisamos saber que nem sempre vamos sair vitoriosos caso contrário nós nos recusaremos a agir ou ficaremos arrasadas autocompaixão não é uma desculpa para a inação pelo contrário ela favorece a ação nos conecta com os outros com a humanidade com todas as forças e as fraquezas que isso implica autocompaixão autocompaixão não é desculpa para a inação isso é muito importante e tem a ver com a aceitação que a Hilma trouxe no começo de você aceitar aquela condição aceitar a condição não significa você ficar acomodado naquele lugar isso é muito importante estar frisando aqui muito importante e outra coisa que é importante que eu trouxe nós temos um grupo da gordura lágrimas gordura e suor então eu trouxe ontem a respeito do treinamento né que eu estou mudando o meu treinamento etc e o tempo todo que eu trago essa referência do meu treinamento eu tenho trazido todo dia eu falo o que eu falo hoje eu dei seis e meio de mim dei sete e meio de mim hoje eu fiz um treino regenerativo foi quatro e meio a cinco em relação a quem a mim não ao outro então é importante quando ele fala de mediano da média trazer essa referência que ninguém tem que estar na média mas na sua própria média e você sabe quando você está sendo mediano quando você está sendo uma coisa média está sem esforço seu esforço e não significa que a gente tenha que estar o tempo todo acima o tempo todo oito, nove isso é como se eu colocasse o motor do carro a noventa por cento o tempo todo o tempo todo mas também tampouco nós não podemos estar o tempo todo na média tem que ter uma variável se você quer sair da média da sua média você tem que estar acima dela não tem jeito mas isso de uma forma planejada e consciente agora cada um sabe o esforço que está fazendo se eu me proponho a correr trinta minutos se eu termino inteiro a minha corrida de trinta minuto eu não tive esforço é simples assim ninguém precisa falar isso para a gente está claro para cada um não seja mediano mediano está no lugar do medíocre mas é a comparação de você com você mesmo é isso que eu quis dizer que eu quis trazer aqui você com você mesmo saia desse lugar do mediano e do medíocre em qualquer coisa que você faça mas trabalhe isso de uma forma inteligente tem que trabalhar isso de uma forma inteligente progresso isso é progresso é você estar progredindo senão você fica no mesmo lugar na mesma frequência não sai daquela mesma frequência passa ano entra ano e você está no mesmo lugar não isso não é legal então auto compaixão compaixão com as suas limitações e entrar em ação para romper as suas limitações simples assim dentro da sua natureza esse é o lugar que vai estar te motivando que vai estar te animando vai te dar ânima saber o seu tamanho e saber que você pode ir além do seu tamanho esse é o lugar olha o Juramar aí mostrando o seu telhado oi Juramar é Juramar está numa rede Juramar você está chique demais você está muito chique foi nesse minuto que eu deitei deitei nesse minuto espera aí que eu não estou te escutando calma aí calma aí eu estou sem o fone fale não eu deitei nesse minuto mas você disse que não tem problema naquele dia que a menina estava ajeitando claro que não claro que não tem problema aqui ele está de boa eu estou aqui no interior na zona rural de Crateus no Ceará imagina aí minha mulher minha mulher fica aqui pertinho eu cuidando dela que ela tem problema de saúde e aqui eu estou ouvindo a leitura e quando dá para ler eu leio também porque tem dia que a escrita está boa hoje está boa também desde ontem que está bom para a gente ler mas tem vezes que sai assim apagada não sei como é a letra não sai direito as palavras na parte da escrita do texto aí eu fico só ouvindo hoje está bom estou interrompendo um prazer desculpa aí eu ter botado eu deitado vixe Maria eu liguei sem querer a câmera valeu um abraço a todos sem querer não existe sem querer não acho que bateu bateu a casa é desculpa dos ignorantes está tudo bem era para a gente conversar eu estou com muita vontade eu não queria nem estar aparecendo é porque bateu mesmo na câmera que é alguma coisa tá bom abraço bora lá abraço auto eficácia se a auto compaixão é o primo gentil e bonzinho a auto eficácia é o primo durão o que dispare de se lamurear e faça de uma vez o primo durão o que dispare de se lamurear e faça de uma vez em 1977 o psicólogo Albert Bendura publicou um artigo intitulado auto eficácia rumo a uma teoria unificadora da mudança comportamental oito esse artigo com seu título misterioso abalou o mundo impassível da psicologia acadêmica a auto eficácia foi pelos 30 anos seguintes um dos temas mais estudados da psicologia ela é definida como uma crença na sua capacidade de ter sucesso em algo a premissa básica de Bendura era que essas crenças nosso senso de auto eficácia podem alterar nosso modo de pensar agir e sentir a auto eficácia de uma maneira bem parecida com o domínio das coisas leva a efeitos colaterais colaterais positivos a natureza orientada a metas da auto eficácia interessou em especial a geração dos baby boomers também chamada de geração x focada no sucesso a auto eficácia contudo também tem uma qualidade simples e prática todas nós podemos identificar objetivos específicos que queremos atingir emagrecer 10 quilos aprender espanhol e conseguir aquele aumento salarial Bendura diz que a chave para de fato colocar esses anseios em ação é a auto eficácia se você tiver um bom senso de auto eficácia verá os desafios como tarefas a serem cumpridas se envolverá mais profundamente profundamente nas atividades a que se propõe e se recuperará mais rapidamente dos contratempos a falta de auto eficácia nos leva a evitar desafios a acreditar que somos incapazes de realizar tarefas mais difíceis e a ficar remoendo os resultados negativos como acontece com a confiança o domínio é fundamental para a auto eficácia em outras palavras esforce se domine alguma coisa e desenvolva a auto eficácia a crença de que você é capaz de chegar lá alguns especialistas nos disseram que acham auto eficácia e confiança a mesma coisa outros afirmaram que há distinções que a confiança também pode ser uma crença muito mais generalizada generalizada da nossa capacidade de ter sucesso no mundo a auto eficácia também soou para nós um pouco como o otimismo aprendido de Seligman os três conceitos são intimamente associados a um senso de poder pessoal seja qual for o nome usado para descrever ela seja uma porção de auto eficácia um componente de otimismo ou um elemento de confiança em sua definição mais clássica nós duas reconhecemos imediatamente essa crença de que somos capazes de atingir o sucesso em algo que podemos fazer algo acontecer a ideia tem tudo a ver com nossas observações sobre a ação e parecia ser uma vertente fundamental da confiança que procurávamos o x da questão você conhece aquele velho ditado é tudo coisa da sua cabeça bem, isso pode se aplicar a certas coisas mas não a confiança uma das conclusões mais inesperadas e vitais às quais chegamos é que a confiança está bem longe de estar toda na sua cabeça na verdade você tem de sair da sua cabeça para poder gerar e usar a confiança a confiança acontece quando a insidiosa autopercepção de que não somos capazes é superada pela realidade nua e crua das nossas realizações Cat encontrou essa realidade num escritório frenético e mal ventilado da casa branca ela foi convidada para participar de uma reunião com especialistas em questões do oriente médio e ela se sentia a única pessoa não qualificada na sala todo aquele poder me deixou insegura ela admite quando chegou a hora das perguntas eu queria dizer uma coisa mas fiquei com medo de parecer desinformada de ruborizar ou parecer burra o grupo era formado principalmente de homens e todos pareciam muito seguros de si o caminho mais fácil era não fazer nada e ficar quieta a coisa mais arriscada a coisa mais confiante a fazer era falar depois de um tempo ridículo agonizando ela finalmente fez uma pergunta percebi que precisei me forçar fisicamente a levantar minha mão deixar ela no ar e pronunciar as palavras é, adivinhei o céu não caiu sobre minha cabeça minha pergunta foi tão inteligente quanto a de qualquer outra pessoa agora, sempre que me vejo nessa situação digo a mim mesma que se consegui uma vez posso conseguir de novo e a cada vez vai ficando um pouquinho mais fácil vimos isso acontecer com ratos e ouvimos os relatos da general jessica wright dos pesquisadores a confiança está associada à ação estávamos convencidas de que um dos ingredientes essenciais da confiança é a ação aquela crença de que somos capazes de ter sucesso nas coisas de fazer acontecer como vimos no caso das jovens da running start na universidade de georgitão ter confiança é não se deixar consumir pela dúvida é a disposição de sair da nossa zona de conforto e nos propor a fazer coisas difíceis também constatamos que a confiança tem a ver com empenho com o domínio de algo é uma questão de persistir e não desistir todos os primos da confiança podem ajudar a atingir esse objetivo é mais fácil persistir se formos otimistas em relação ao resultado se você desenvolver a auto eficácia em uma área e usar ficará mais confiante de modo geral se você tiver uma boa autoestima e acreditar no seu valor intrínseco não vai presumir que seu chefe acha que você não merece um aumento é se você fracassar a auto compaixão lhe dará uma chance de não ficar se criticando e levar o fracasso de modo mais leve finalmente encontramos um bom jeito de definir confiança ficamos ainda mais seguras disso quando Richard Pet um de nossos melhores guias por esse território difícil professor de psicologia da universidade do estado de Ohio que passou décadas investigando o tema conseguiu colocar em termos claros tudo o que tínhamos descoberto confiança é aquilo que transforma os pensamentos em ação outros fatores ele explicou naturalmente também afetam o processo se a ação envolver algo assustador também podemos precisar daquilo que chamamos de coragem para que haja ação Pet explicou ou se for difícil também podemos precisar de uma grande força de vontade para nos levar a persistir a raiva a inteligência e a criatividade também podem influenciar o processo mas a confiança ele nos disse é o fator mais importante ela primeiro transforma nossos pensamentos em avaliações sobre nossa capacidade e depois transforma essas avaliações em ações confiança é aquilo que transforma os pensamentos em ação a definição é de uma simplicidade maravilhosa além de ser absolutamente absolutamente convincente imediatamente adotamos como nossa definição mas também como um princípio organizador para a próxima fase de nossa investigação e esse modo de pensar na confiança de alguma forma deu sentido de um jeito natural e sem esforço aos outros tópicos que vinhamos explorando o elo crucial entre a confiança o empenho e o domínio de repente começou a fazer sentido esses três fatores constituem pontos de um círculo maravilhosamente virtuoso se a confiança é uma crença no nosso sucesso que, por sua vez estimula a ação reforçaremos nossa confiança quando agirmos e por aí vai a confiança só se acumula com o empenho com os sucessos e até com os fraqueços talvez a Nike tenha razão em algum momento precisamos parar de pensar e apenas fazer just do it encontramos um exemplo notável de uma aplicação prática desse conceito no mundo real ou algo parecido com o mundo real mais especificamente na Itália na Universidade de Milão lá, conversamos com o psicólogo Zeck Estes que passou um bom tempo curioso com a disparidade da confiança entre homens e mulheres alguns anos atrás Estes conduziu uma série de estudos que consistia em pedir a 500 estudantes que reorganizassem uma imagem 3 d na tela de um computador 9 ela lembrava um cubo mágico simplificado Estes queria testar algumas hipóteses a ideia de que a confiança pode ser manipulada e que, em algumas áreas as mulheres têm menos confiança que os homens quando Estes pediu aos estudantes homens e mulheres que resolvessem uma série dessas quebra-cabeças espaciais ele descobriu que as mulheres tinham um desempenho comprovadamente pior que os homens no entanto quando repassou as respostas ele constatou que a razão pela qual as mulheres apresentavam um desempenho pior foi que elas nem tentavam responder várias das questões simplesmente evitavam as questões por não confiarem na própria capacidade em seguida ele disse aos participantes que eles deveriam pelo menos tentar resolver todos os quebra-cabeças e adivinha o que aconteceu a pontuação das mulheres decolou e elas foram tão bem quanto os homens na tarefa que loucura chega a ser irritante mas também nos acena como uma esperança as pesquisas de estes ilustram em um sentido amplo uma constatação interessante o resultado natural da falta de confiança é a inação quando as mulheres não agem quando hesitamos porque não estamos certas de algo mesmo quando pulamos algumas perguntas nós nos refremos a diferença é grande no entanto quando agimos mesmo quando somos forçadas a isso como a responder aquelas perguntas nosso desempenho é similar ao dos homens as mulheres do experimento de estes pularam as perguntas porque não queriam tentar algo que elas acreditavam poderia as levar ao fracasso na verdade elas não tinham nada com que se preocupar elas eram tão boas em manipular aquelas imagens de computador quanto os homens o medo do fracasso contudo as levou à inação o que acabou sendo uma garantia de fracasso em um outro teste estes pediu que os participantes simplesmente respondessem a todas as questões tanto os homens quanto as mulheres acertaram 80% delas o que sugere uma capacidade idêntica depois ele realizou outro experimento pedindo aos participantes que avaliassem depois de cada pergunta seu nível de confiança na resposta o simples fato de pensar no nível de segurança que sentiam alterou a capacidade das mulheres de se dar bem no teste a pontuação das mulheres despencou para 75 enquanto a dos homens decolou para 93 será que as mulheres são mesmo tão suscetíveis a agarrar qualquer oportunidade de se criticar basta nos perguntar se temos certeza de alguma coisa e o nosso mundo entra em parafuso enquanto para os homens a pergunta só parece lembrar losdú quanto eles são fantásticos por fim estes decidiu tentar aplicar uma injeção de confiança ele disse a alguns participantes escolhidos completamente ao acaso que o desempenho deles tinha sido espetacular no teste anterior no teste seguinte esses participantes homens e mulheres aumentaram drasticamente a pontuação foi uma medida clara do que a confiança é capaz de fazer impulsionar a ação e afetar consideravelmente nosso desempenho para melhor ou para pior e não é difícil imaginar as implicações disso para a confiança e a vida cotidiana das mulheres o viabilizador da vida pense nisto todas nós somos capazes de imaginar como seria incrível escrever aquele romance nos candidatar quero fazer uma uma intervenção aqui novamente que é o seguinte e é muito acho que é assim muito importante que eu vou falar para vocês isso tem a ver com o segundo dia amanhã se vocês ainda não estão na chave mestra não estão inscritos se inscrevam porque o que eu vou falar agora aqui eu vou aprofundar amanhã que tem a ver com o pilar do ritmo e da disciplina eu vou estar falando na chave mestra de nove pilares hoje eu vou falar sobre a vontade a imaginação e o poder da atração esses três pilares são importantes mas amanhã eu vou falar a respeito da disciplina e do poder de se empoderar das coisas de tudo isso que nós estamos falando aqui que é super importante por que que eu parei aqui porque isso que ele está trazendo agora ele não ela não traz uma palavra elas não trazem uma palavra que é de extrema importância que é humildade e a humildade está totalmente ligado com a soberba e a gente não correlaciona essas essas palavras as pessoas entendem humildade com arrogância e humildade às vezes não é só falta de humildade não é necessariamente arrogância é falta de você olhar o seu tamanho e saber o tamanho que você é achar que você é maior ou menor daquilo que você é há uma distorção da sua própria imagem seja por que que é que seja pela estrutura dos pais que você teve pela estrutura da sociedade pela sua própria estrutura não importa o que mas de você olhar humildade vem de humilitas de humus de terra daquilo que é a origem essa é a origem da palavra humildade é você saber a sua origem a sua terra o seu aterramento aquilo que você é e saber lidar com aquilo se você projeta mais ou menos você não faz nada entende mas se você olha se você tem coragem de parar e olhar quem você realmente é que você está onde você está habitando de novo o começo que eu tive uma troca aqui boa com a Hilma e com a Lúzia Solange saber onde você está habitando ter noção disso desse lugar e além olha que interessante que eu vou trazer para vocês vocês acham que todo homem é confiante todo homem não claro que não tudo bem ele pode ter uma capacidade de confiança maior por conta de tudo isso que nós estamos escutando da sociedade criada pela questão hormonal por tudo isso mas não é todo homem que é confiante e eu estou dizendo isso e foi algo interessante que eu trouxe na live da Mari nós falamos sobre isso da Mari sobre medo eu disse eu nunca tive medo cara se vocês estão olhando para uma pessoa que é altamente confiante em si e que às vezes me criou até problema porque eu tinha uma distorção a mais não a menos da história às vezes eu projetava uma coisa a mais do que a menos mas nunca me faltou confiança na história agora o que é interessante aqui eu sempre soube o meu tamanho eu sempre olhei e falei assim eu nunca tive assim eu não posso correr claro que eu posso correr posso correr como qualquer outra pessoa talvez eu tenha mais capacidade para correr 400 metros e 1500 metros do que 100 metros ou uma maratona de 42 quilômetros porque eu testei eu fui lá e testei e vi que a minha explosão para 100 metros não é boa minhas fibras vermelhas eu tenho mais fibras brancas do que vermelhas olha o conhecimento de novo aí entrando na história olha o teste testar e corrigir testar 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 sempre testar 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 é isso que vai te dar confiança é você testar e corrigir testar e corrigir não testar e se balizar no resultado testa corrige testa corrige testa corrige você vai testar 100 metros testar 200 metros testar 400 metros contratar alguém que é especialista olha isso para homem ou para mulher tanto faz e você vai olhar o seu resultado para 200 para 100 metros para 400 metros para 1500 metros para 3000 metros para 10 mil metros para 42 quilômetros e vai estar do lado de um especialista vai ver o resultado e falar assim nossa o meu melhor resultado é de 400 a 800 metros é esse lugar aqui que eu vou treinar e vou correr ah mas eu queria correr tanto 100 metros eu queria muito correr 100 metros mas eu quero correr filho você quer mas você não faz você está entendendo você só o lugar onde você habita o lugar que você habita esse corpo esse local a sua estrutura não permite humilitas percebe a humildade e aí parece que aquele que está chorando que é o coitadinho é humilde é porra nenhuma para falar o português bem claro entendeu falta humildade para cacete nesse que se vitimiza aqueles que se vitimizam são os que mais faltam humildade escuta o que eu estou falando e as mulheres estão muito nesse lugar de se colocar ela se colocar nesse lugar entende para baixo que parece que é humilde não é não é está fora da sua capacidade isso é uma merda cara isso cria uma distorção o que eu estou falando hoje aqui desde o começo é sobre distorção e eu vou confessar uma coisa para vocês hoje parece que eu estou no mal dia parece que eu vocês olhando para mim parece que eu Luiz Marcelo estou no mal dia estou perguntando você Mari e e Hilma que estão aqui na visão parece que eu estou no mal dia não 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 parece né opa olha eu derrubando o negócio aqui de novo peraí peraí tudo errado peraí tudo torto pronto agora parece que eu estou no mal dia não né e cara eu acordei péssimo que é raridade esses dias que eu estou vivendo hoje eu estou desde de manhã lutando comigo mesmo e com a capacidade que eu tenho de entrar de fazer o programa etc eu estou falando cala a boca vai se fuder você está entendendo para mim mesmo faz o programa fala o que tem que falar você sabe das coisas etc não estou no bom dia mas eu sei da minha capacidade então eu não sucumbo entende eu não sucumbo cara talvez eu não dê 100% do que eu poderia dar entende mas cara eu não vou dar 50% porque eu sei entende a minha capacidade o que eu estou fazendo então é muito importante olhar isso entende humilitas humus terra onde é qual é a minha origem aonde eu estou habitando ah mas eu queria nascer não sei aonde eu queria ser assim queria ser assado você queria reclama com o cara lá em cima depois dá uma revisitada porque que você veio num corpo feminino ou masculino no Brasil com esses pais aceitação é o que a a Hilma começou falando entendeu olhar e ter uma aceitação e não é acomodação não é para ter uma inação não é isso é o contrário é para saber a capacidade de tudo que tem que ser feito para vencer nesse lugar forte isso não é forte vamos escutar o restinho aqui falta pouquinho vamos lá falta 10 minutinhos nem isso vamos lá para aquele novo cargo ou simplesmente abordar aquela pessoa interessante mas quantas de nós de fato fazemos isso a confiança é um viabilizador da vida nos âmbitos profissional intelectual atlético social e até amoroso o homem que você conheceu na conferência parece interessante você gostaria de ligar para ele e marcar um encontro mas e se ele achar chata desinteressante ou agressiva demais é uma preocupação normal mas se você não tiver confiança isso pode ser paralisante você ficará em casa remoendo a vontade de agir e ligar mas não fará nada a respeito a confiança por outro lado obriga você a pegar o telefone outras características também incentivam a ação de acordo com Richard Pet a ambição por exemplo que nos leva a buscar o sucesso mensurável pode trabalhar em conjunto com a confiança em prol de um objetivo a coragem também incita a ação e chegamos a considerá-la como outro primo da confiança a confiança contudo prepara o terreno para a ação com base na crença na nossa capacidade de fazer alguma coisa ou ter sucesso eu não vou nem compartilhar mas só quero para quem é 12 em 12 aqui quem está no meu programa ele está falando do primeiro e quinto pilar que a gente acabou de trabalhar acabei de falar a respeito disso está falando da ambição que muita gente confunde ambição com ganância qual a diferença ganância não tem ética falta ética passa por cima de qualquer um ambição te dá motivação faz você entrar em ação precisa estar ambiciando sempre mais sempre além sempre alto mas sabendo a sua capacidade é isso que vai te dar coragem a vontade a ânima a ambição está incentivando aquilo ali se não procrastina tá bora lá nisso enquanto a coragem incentiva a ação sem considerar os riscos ou as chances de sucesso e se origina em um lugar bem diferente em uma espécie de centro moral mas pode ser um importante aliado da confiança especialmente em situações nas quais não contamos com o benefício de uma reserva de confiança e precisamos dar aqueles primeiros e aterrorizantes passos para começar a desenvolver e é bem verdade que outros fatores também podem nos limitar a falta de motivação acaba nos impedindo de nos candidatar para aquela promoção a procrastinação pode interromper nosso treino para aquela maratona mas, se a vontade existe o único verdadeiro inibidor é a falta de crença na nossa capacidade de vencer é, sejamos sinceras nem a tentação de um sofá confortável nem a falta de motivação deverão ser os fatores que nos impedirão de nos defender em momentos de confronto ou de ligar para um cliente em potencial para tentar fechar uma venda a confiança é tudo o que importa nesses casos todavia, ficamos com algumas pulgas atrás da orelha depois das nossas intensas conversas com Cameron Anderson a respeito dos méritos do excesso de confiança qual é o nível ideal de confiança será mesmo possível mensurar com uma definição clara de confiança em mãos nos pareceu mais fácil responder responder a essas perguntas todos os cientistas sociais e cientistas quantitativos que consultamos concordaram veementemente que o ideal é uma leve inclinação para o excesso de confiança Adam Kepex nosso especialista em ratos acredita que um nível como esse é fundamental e biologicamente benéfico é interessante ter níveis adequados de confiança para fazer as apostas certas na vida ele nos disse e, na verdade é interessante ter um pouco de confiança extra como uma garantia diante da incerteza em outras palavras é melhor acreditar um pouco mais na sua capacidade do que o necessário porque assim você tende a fazer as coisas em vez de apenas pensar em fazer provavelmente você já tem uma boa ideia do seu nível de confiança especialmente se reconheceu alguns dos comportamentos que descrevemos no entanto existem medidas formais para isso incluímos duas das escalas de confiança mais precisas nas notas no fim deste capítulo dez uma delas foi criada recentemente por Richard Petty e seu colaborador Kenneth de Marley da Universidade de Búfalo a outra é um levantamento com mais de 30 anos ainda muito utilizado não leva muito tempo preencher os questionários caso você tenha interesse em dar uma olhada no seu nível atual de confiança a confiança acreditamos é nosso elo perdido é o fator que pode nos tirar da nossa cabeça ocupada e nos levar ao terreno libertador da ação a ação confiante assume várias formas e nem sempre é tão patente quanto se candidatar a um emprego ou aprender kit surf uma decisão uma conversa uma opinião tudo é impulsionado pela confiança em última análise a confiança é o fator que separa os que só imaginam dos que fazem é uma característica que parece natural para a Susan B Anthony Ziasmalola e o Sef Sais da vida contudo nós duas também passamos a ver a confiança como algo que todas as mulheres podem desenvolver encontramos um poder encorajador no conceito da confiança como ação porque quando agimos estamos semeando e colhendo mais confiança concluímos que todas são livres para escolher a ação será que escolhemos ter ou não confiança para confirmar essa noção sedutora é necessário responder antes a outra pergunta para verificar seu nível de autoestima responda as perguntas a seguir com uma das quatro afirmações concordo plenamente concordo discordo discordo plenamente sou uma pessoa de valor pelo menos no mesmo patamar que os outros tenho uma série de boas qualidades de modo geral tendo a achar que sou um fracasso sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas não tenho muito do que me orgulhar tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo no geral estou satisfeita comigo mesma gostaria de me respeitar mais eu me sinto inútil às vezes às vezes acho que não tenho nada de bom agora calcule a pontuação como se segue para as perguntas 1, 2, 4, 6 e 7 concordo plenamente igual 3 concordo igual 2 discordo igual 1 discordo plenamente igual 0 para as perguntas 3, 5, 8, 9 e 10 concordo plenamente igual 0 concordo igual 1 discordo igual 2 discordo plenamente igual 3 a escala varia de 0 a 30 pontuações entre 15 e 25 estão na faixa normal pontuações abaixo de 15 sugerem baixa autoestima 71, 85 parque N peterson elaborado pelo professor Richard Pett da Universidade do Estado de Ohio e Kennedy Mahé da Universidade de Buffalo foi concebido recentemente em 2013 em 2013 é um teste simples e não tem a pretensão de chegar a um diagnóstico preciso da confiança em geral o importante é responder às perguntas com a maior franqueza possível classifique as afirmações abaixo em uma escala de 1 a 9, sendo que 1 indica que você concorda muito e 9 significa que você discorda muito sou uma boa pessoa sou uma pessoa triste sou uma pessoa confiante sou uma pessoa ineficaz sou uma pessoa calorosa sou uma pessoa má sou uma pessoa feliz sou uma pessoa cheia de dúvidas sou uma pessoa eficaz sou uma pessoa fria agora, isole a pontuação das afirmações 3 e 8 inverta a escala de pontuação do item 3 em outras palavras, se você atribuiu dois pontos para o item 3, transforme o 2 em um 8 e some as pontuações das duas afirmações chegar a dois pontos significa que você não poderia ser mais insegura e uma pontuação de 18 significa que você é uma pessoa bastante confiante a pontuação média dos jovens estudantes da Texas Tech e da Universidade do Estado de Ohio é 13 isso deve dar uma base de comparação o professor Pet nos explicou que, com base nos dados coletados até agora, uma pontuação entre 9 e 14 é considerada média menos que 9 é considerado abaixo da média e mais que 14 é acima da média para saber mais sobre a aplicação dessa escala até o momento, veja estudos como, de M-A-R-R-E-K-G e ao The Holy of Self, Confidence in Persuasion, Amult, Process Examination, apresentado no Encontro Anual da Midwestern Psychological Association, Chicago, Illinois, Maio 2000 e Califórnia, 7.2013 Outra escala relevante é a escala de auto-eficácia geral, desenvolvida em 1981 e ainda muito utilizada é mais uma medida da crença da pessoa na capacidade de fazer acontecer do que uma avaliação do senso de confiança em geral a versão em inglês que utilizamos neste livro é de Ralph Swartsey e Mathias Jarussalam, 1995 Responda às perguntas a seguir usando o seguinte padrão de respostas, 1 igual nem um pouco verdadeiro 2 igual muito pouco verdadeiro 3 igual moderadamente verdadeiro 4 igual exatamente verdadeiro Sempre consigo resolver problemas difíceis se me empenhar o suficiente Se alguém se opõe a mim, tenho como encontrar os meios e as maneiras de conseguir o que quero É fácil para mim me ater a meus objetivos e atingir minhas metas Sou confiante de que sou capaz de enfrentar eventos inesperados com eficiência Graças à minha desenvoltura, sei como lidar com situações imprevistas Sou capaz de resolver a maioria dos problemas se me empenhar o suficiente Consigo manter a calma diante de dificuldades porque posso confiar que serei capaz de lidar com elas Quando tenho um problema, geralmente sou capaz de encontrar várias soluções Quando estou em dificuldades, normalmente consigo pensar em uma solução Normalmente consigo lidar com qualquer situação A soma deve ficar entre 10 e 40, sendo que as pontuações mais altas indicam uma atitude mais confiante A média mundial é de 29 pontos 3.1 cérebro feito para ser confiante A estrada de... Uau! Eu estou muito impactado com a... Com o nosso ritmo aqui, sabe? Fala, Luciano Eu estou muito impactado com o nosso ritmo, vou dizer para vocês Isso aqui é doideira O resultado disso É coisa maluca, cara Tem gente que não lê um livro na vida Tem gente que não lê o livro em um ano Ou lê o livro... Um livro por ano Nós já lemos oito Foi oito, Luzia Solange? Já perdi a conta Então precisamos marcar essa conta Precisamos ter essa conta No décimo Décimo? Jura mesmo? Cara, gente do céu Que tem um passo do nosso desse Cara, a gente já leu dez Nós vamos ler cinquenta Eu, assim Uma outra boa média É escrever um livro por semana Imagina você escrever cinquenta e dois livros num ano É uma boa média também Se a gente conseguir escrever doze Um por mês já é bom Mas a base é essa Se você lê, você aprende a escrever Se você lê, você aprende a pensar Eu lembro uma passagem Vou contar para vocês Eu vou buscar essa foto Não sei se eu vou ter tempo Uma hora eu busco essa foto Se eu esquecer, vocês me cobram Eu estava em Texualca Eu acho que é assim que se fala Estava em uma cidade No México Eu acho que é Texualca E fui num sítio arqueológico Lá E estava voltando de ônibus Para a cidade que eu estava E tinha um menininho Meu, estava um calor O México também é quente Estava um calor Aí entrou uma pessoa vendendo sorvete E eu comprei dois sorvetes Estava com sede Enfim E eu vi o menininho Olhando, né, cara E era um menininho Com a mãe E sem recurso Estava claro que ela não tinha recurso E eu pensei Eu vou comprar um sorvete Para ele e para a mãe Aí eu virei Ele estava no banco de trás Eu virei e falei Perguntei para a mãe Ele pode tomar? Pode Então eu vou presentear vocês, tá? E aí falei para o menininho Você quer um sorvete? Ele falou Quero Então você tem que prometer Uma coisa para mim Eu falei Você promete? Tudo em espanhol Que você vai ler A vida inteira Fala para mim Eu vou ler a vida inteira Toda a minha vida eu vou ler Começa com o gibi Começa com, sabe? Historinhas de criança E olhei para a mãe E falei Você também vai me prometer Que você vai fazer ele ler Isso tudo por um sorvete Vocês querem um sorvete? Cara, aquela mulher ficou tão emocionada E eu fiquei emocionado também Com a cena, etc Então Isso é luz, entende, gente? Esse é o lugar, entende? Que faz a diferença Verdadeiramente faz a diferença Não são grandes ações Não são ações translocadas Entende? São pequenas ações No cotidiano do dia a dia Que você leva a luz Que você direciona a luz Para uma pessoa Que você amplia Leitura É vida Certo, queridos? Quer falar alguma coisa, Luciano? Abriu as câmeras aí? Está sem som Luiz Na verdade Eu só tenho a agradecer Para mim também está sendo Uma superação Muito grande Esse ano Comecei a fazer o 10 em 1 Então Eu não tinha esse costume de ler Estou começando agora Está sendo muito gratificante E transformador, né? Porque Ler um livro por semana Sinceramente Eu nunca imaginei Conseguir fazer isso É só botar ritmo, né, velho? Dar importância às coisas, né? Botar ritmo Disciplina Isso é para exercício físico Isso é para alimentação Isso é para relação Alimentar a nossa relação de amor Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui Não é propaganda não, tá? Mas assim Esse aqui é o livro Da minha esposa, né? Ah, que legal Vocês veem? Eu o quê? Eu venci Eu venci os cânceres, né? Então, assim Ela teve cinco tumores malignos E graças a Deus Ela foi curada E nós passamos Nesse momento Nós passamos Uma dificuldade muito grande Financeira Psicológica Emocional E aí Deus é tão maravilhoso Que transformou Todo esse cenário, né? Ela em pouco tempo Escreveu o livro Hoje ajuda muitas pessoas E está curada Então, para a gente De um tempo para... Deus e desenvolvimento pessoal Nossa vida Tem só... Nós estamos que nem Uma algiva nuclear Que nem o Pablo fala Cara, interessante Isso que você está trazendo O seu relato, né? E de novo Nós temos a sensibilidade Clara e plena De perceber Intuitivamente Como que as coisas São trazidas Não tem soberba Na sua fala Não tem vitimismo Não tem nada disso Há uma plena consciência Mesmo de um processo Vivido E de um processo Que está acontecendo aí E por que eu estou Trazendo isso? Primeiro para te Agradecer a sua fala Mas segundo Ontem Teve uma Uma live do Pablo Ao vivo Lá na PLX E eu tive uma mentoria E etc Chegou lá no final Da noite Eu olhei E o cara estava ao vivo Ainda Era onze e tanto da noite Aí eu A primeira coisa que eu escrevi Eu falei assim Bem em caixa alta Várias vezes Falei Pablo Vai cuidar da Carol Pablo Vai cuidar da Carol Velho Eu não aguentei Tive que escrever isso Que é a mulher dele Aí o cara pegou Um microfone E falou assim Eu vim Não sei de onde Do Lazeiro do Norte Sei lá Era de um lugar Muito longe Eu peguei tudo Coloquei num caminhão E eu vim aqui Para São Paulo Porque aqui é a terra De não sei aonde E que eu vou prosperar Que eu vou fazer Vou acontecer E eu vim aqui E eu olhando Aquele Olhei aquele cara Entendeu Eu falei O cara não entendeu nada O cara não entendeu nada Pensei comigo Você entende E as pessoas Elas projetam Num lugar Entende De novo a questão Da potência De olhar Qual é o tamanho Qual é a potência Não é assim Ah porque Salomão fez assim E Abraão fez assim Eu estou fazendo assim Como Moisés Que pegou Que não sei o que Aí o Pablo Sentado Sentado No sofá Eu pensei Do que o Pablo Vai falar Pensando Pensando Na Carol Escrevi de novo Eu falei Para você Que você tinha Que ter ido Cuidar da Carol Escrevi lá No chat Aí o Pablo Pegou meu convô E falou assim Deixa eu dizer uma coisa Já que você fez Tudo isso Você está à volta De pessoas Que você podia Estar fazendo Um network Ao invés De você estar Falando tudo isso Você poderia Estar falando Olha Eu me coloco À disposição De fazer O que alguém Precisar aqui Para mostrar Minha potência Mostrar O que eu sou Capaz Mas você está Fazendo um mau uso Do tempo E do espaço Deu uma porrada No cara O cara Não contente O cara Pegou o microfone E começou A pregar De novo De Salomão De não sei o que Aí eu desliguei A live Falei assim Não cara Eu não sou obrigado A ficar escutando Essa live Eu tenho que sair Da live Falei não Então assim Por que eu estou Trazendo isso Porque cara Apesar de você Ter passado Todo esse perrengue Sua esposa Guerreira Ei Como é que você chama? Anali Cara E olha que sorriso lindo É superação Superação mesmo E consciência Não é Anali É isso As pessoas podem É fazer Do limão Uma limonada Olhar meio copo cheio Meio copo vazio E parabéns Viu? Parabéns vocês Que a paz esteja Na casa de vocês Mesmo É um Cara É um prazer Estar conhecendo E me enche De luz e graça E honra mesmo Sabe? Esse movimento Todo aqui Que está acontecendo Obrigada Muita luz Que é isso Eu que agradeço Nós que agradecemos Vocês percebem Como as coisas Ficam Dimensionadas Quando se olha Nesse lugar Porque Nossos problemas Não são maiores Ou menores Do que eles passaram Os problemas deles Não são insuperáveis E são do tamanho Daquilo que eles É a cruz Que cada um carrega E você olhar Para esse lugar E falar Não, vamos viver Isso daqui Com interesse Né, cara? Entendeu? E não é que seja fácil Mas isso é inteiro Né, cara? Você vê interesse No processo de vocês Sabe? Que vocês viveram Isso inteiro E na plenitude Parabéns, viu? Que graça Meu dia já mudou Então, e hoje Ela ajuda Muitas pessoas Com câncer Com certeza Tem essa missão Dela É, missão dela Dá pra ver? Só sua orelha Só a orelha Que tá dando pra ver Porque tá batendo a luz Ah, é uma cicatriz? É isso? É Caramba Foi na garganta ali Foi atrás No pescoço E na garganta Foi isso? É Foi na cervical, né? Foi na cervical Que deu metástase Caramba Pra toda essa região E além disso Foram dois tumores Malignos de reto também Que eu quase tive Que fazer amputação Que doideira E foi onde Deus Me resgatou E eu me livrei Pois, eu era do Candomblé E ela era cardecista E hoje somos cristãos Graças a Deus, cara Muito bom É Mas é isso aí E passou Passou o pet Passou o pet E tá limpo mesmo, né? Tem nada, né? Então, eu peço desculpas De ter mudado o rumo Aí da Da Do objetivo, né? Mas é que Não tinha como Você começou a falar Que alguém tinha E tocou no coração E eu acabei falando Não, tá tudo bem Luciano Você tá partilhando Uma história Isso É isso É a partilha Eu só tenho a agradecer Você tá partilhando isso Isso de uma forma justa De uma forma adequada Como eu disse Sem vitimização Sem valorização Acima do que é Com humildade mesmo Sabendo o tamanho Da história E aí tá tudo bem Tá tudo certo Se eu visse Qualquer coisa Desajustada Cara Não importa Qual é a história Eu ia ajustar Entendeu? Essa é a minha função Aqui Mas tá tudo justo Preciso Adequado Da forma Que vocês trouxeram E vibracionalmente Como tá Tá tudo certo Parabéns mesmo Muito bom Queridos Acho que a gente Encerra assim Tá tudo bem Vamos encerrar Com essa história Vamos encerrar Dessa forma Então Queridos Olha De novo A chave mestra Hoje à noite Divulguem o evento É um evento Muito importante 100% gratuito Né? É Eu entrego Muita coisa Entrego mesmo Né? Vou falar a respeito Da vontade Dessa questão Do poder Que tem Você alinhar O seu propósito E você desbloquear Sua imaginação Com certeza Ela se viu curada Eles tiveram Essa pegada De tá Vendo a cura De se ligar Vibracionalmente Na cura E não na doença E é isso que Que faz total diferença Eu vou falar muito Sobre isso hoje Né? Do poder da visualização Do propósito E assim por diante Hoje no primeiro dia Segundo dia Sobre o fluxo E depois no terceiro dia Sobre justiça e amor Fundamento da justiça E do amor Então gente Esteja presente Se puderem Se não puderem Também Se ajeitem Estejam No evento Às 19h59 Tá? E divulguem Acima de tudo Divulguem Espalhem a semente Porque é um evento Que realmente Já transformou Muita gente E pode estar Transformando você Tá bom? Beleza gente? Um beijo na alma De vocês A gente se vê À noite Ou amanhã de manhã Valeu Até mais Tchau Valeu